Nesse arrepiômetro vou falar sobre o disco que mudou os rumos da história do Rush. O álbum mais vendido da banda, chegou ao terceiro lugar na parada de sucesso, é o Moving Pictures. Eu tenho aqui em minhas mãos Moving Pictures, o álbum que tirou o Rush dos anos 70. Eles incorporaram diversos elementos novos aqui no som da banda. Já tinham começado no álbum anterior, que é esse aqui atrás, o Permanent Waves. Era um álbum um pouco mais enxuto, um pouco mais redondo, mais ou menos. Isso aqui foi aperfeiçoado justamente no Moving Pictures, por quê? Eles estavam ali influenciados por New Wave, por Reggae. O Neil Peart tem um argumento infalível. Ele fala, naquela época a gente tinha 20 e poucos anos, a gente ainda estava muito aberto às novas tendências. Eles amavam Talking Heads, The Police, e com isso, nesse álbum, as músicas ficaram um pouco mais enxutadas. Com exceção, logicamente, Camera Eye, que tem 10 minutos, né? Mas mesmo assim, os arranjos são extremamente complexos pra quem sabe tocar guitarra, ou bateria, ou baixo, sabe muito bem disso. É impressionante como esse álbum fez um sucesso comercial com uma plateia que gostava de um rock mais acessível. O sucesso do Permanent Waves, que foi lançado em 1980, tirou totalmente aquele peso, aquela pressão das costas da banda. Eles ficaram muito à vontade pra gravar o novo álbum, que seria justamente o Moving Pictures. Pra compor esse disco aí na paz, eles se isolaram num lugar chamado Stone Lake, região que tinha lagos, natureza. O Terry Brown, produtor do álbum, né? E o Alex Lifeson ficaram ali praticando aeromodelismo. O Neil Peart falou que foi um verão maravilhoso. Eles estavam com a paz de espírito e acabaram compondo cinco músicas que iam entrar no Moving Pictures. Entre elas, Tom Sawyer, Limelight, Red Barqueta, YYZ. Depois dessa, eles pegaram e foram pro estúdio justamente registrar essas músicas. Antes de começar a gravar de fato o álbum no estúdio, eles fizeram a turnê lá nos Estados Unidos, ao lado do Saxon. E nessa turnê, eles já arriscaram as primeiras versões ali de Tom Sawyer e de Limelight. O álbum foi gravado entre outubro e novembro de 1980, num estúdio chamado Le Studio. Lá em Quebec, David Bowie, um monte de gente gravou Rainbow, só a banda boa gravou lá. A The Police também. E o Rush acabou gravando mais de um álbum. Gravaram alguns álbuns justamente nesse estúdio em Quebec. Moving Pictures foi lançada ali 12 de fevereiro de 1981. É o álbum mais vendido da banda. Chegou em terceiro lugar na parada de sucesso. Inacreditável. São exatamente sete músicas. A única com mais de dez minutos, que era uma coisa muito comum ali no passado da banda, é The Camera Eye. Muito boa. Pra você ter uma ideia da qualidade dessas músicas, quatro faixas dessas set foram tocadas até o final da carreira do Rush. Uma coisa legal é que o Ged Lee tentou compor muito mais no teclado do que no baixo. Com isso ele mudou a dinâmica da banda. O Neil Peart pensou em outros arranjos e o Alex Lifeson mexeu bastante nos timbres de guitarra. A capa é uma atração à parte, um projeto de um cara chamado Hugh Syme, que tem um monte de capa legal. Ele fez, entre outros, o Megadeth, Countdown to Extinction, uma capa muito bacana. E ele fez todas as capas do Rush a partir do terceiro álbum da banda, o Caress of Steel, lançado em 1975. O Hugh, além de ser um excelente artista, ele também tocou o tecladão e ele tocou o teclado na abertura de Witch Hunt. Sensacional. O nome é um jogo de palavras, o senso de humor sempre foi uma constante ali no Rush. Moving Pictures pode ser tanto mover os quadros ali como eles estão fazendo aqui na capa. E tem pessoas chorando aqui porque moving também é algo comovente. O Ged Lee definiu muito bem as músicas desse álbum, ele falou que eram pequenos filmes que se moviam. E o Neil Peart, nas letras, coloca as pessoas ali numa atmosfera cinematográfica mesmo. Chegou a hora então de falar das músicas que compõem esse álbum lindo. O álbum começa com uma música eterna, emblemática, uma espécie de assinatura do Rush. Tom Sawyer, um riff de bateria que já arrepia todo mundo que gosta de música. A música foi composta num riff de teclado do Ged Lee. Aquilo que gerou Tom Sawyer para você ter uma ideia. Letra muito boa do Neil Peart. Ele foi muito bem acompanhado e tem uma parceria na letra com um cara chamado Pai Dubois, que era vocalista de uma banda canadense chamada Max Webster, um poetão de primeira. E a letra tem coisas lindas, por exemplo, tem uma parte que ele fala Sua mente não estava disponível para alugar para nenhum deus ou governo. E ele ainda fala Love and Life are Deep, o amor e a vida são profundos. Neil Peart é um cara muito legal. O álbum segue com Red Barchetta, que na verdade é o nome de um carro. Uma letra também do Neil Peart. Ele se baseou num conto que ele deu numa revista que falava de um mundo futurista onde os carros foram banidos. Então dirigir um carro era basicamente um desafio às autoridades. Todo aquele fetichismo ao redor de uma máquina. Uma letra muito bacana e uma música maravilhosa também. E acho que no fundo mesmo essa letra fala sobre liberdade, mais do que nenhuma outra. Terceira faixa, uma das favoritas de todo fã de Rush, o YYZ, YYZ, é o código do aeroporto de Toronto, que eles falavam que era sempre bom quando eles vinham ali, YYZ na passagem porque eles estavam voltando para casa. Tudo começou com uma brincadeira de baixo bateria entre o Neil Peart e o Gedley. Depois entrou o Alex Lifeson, que faz um solo nessa música, com uma temática meio oriental, que arrepia mesmo. Que música linda. Sempre um constante desafio para ser tocada ao vivo e é uma das favoritas dos próprios integrantes da banda. Última faixa do lado A, uma das favoritas também, Limelight. Na verdade são as luzes da ribalta, né? E o Neil Peart desabafou, porque ele detestava aquela faceta do sucesso. As pessoas perseguirem os músicos até o hotel. Ele não entendia isso, incomodava mesmo. Todo mundo quer viver aquele sonho de ser famoso, mas na verdade ele só queria mesmo tocar bem. Lado B abre com The Camera Eye, nome tirado ali de um livro, a única música aqui com mais de 10 minutos, uma atmosfera absolutamente cinematográfica, música linda, muito bem trabalhada, foi a primeira a ser composta para esse disco. Na sequência é Witch Hunt, acho uma música também espetacular, tem uma abertura bem macabra, porque tem um duplo sentido nesse nome de música. Witch Hunt pode ser uma caça às bruxas, mas também pode ser uma perseguição, política. Nessa aqui, o nosso querido Hugh Symes, o autor dessa capa, toca um tecladão ali no começo, rifão ali do Alex Lifeson. E o disco fecha com Vital Signs, uma das músicas mais injustiçadas desse álbum. Conheço muita gente, ah, não gosto tanto assim, por quê? Porque essa é a música que mais demonstra ali aqueles novos elementos que eles incorporaram no som do Rush. Tem uma pitadinha de reggae mesmo, tem uma pitada ali de new wave, mas eles conseguiram incorporar isso aí com classe. Como é a última do álbum, já prepara mais ou menos os ouvidos dos fãs para a próxima fase da banda. Álbum maravilhoso, esse disco aqui que tá em minhas mãos, eu comprei tipo uma semana depois que saiu no Brasil, ainda tem o selinho da Hi-Fi, que foi a loja, e é um dos álbuns que eu mais ouvi mesmo na minha vida. Sessão com os amigos, botar ali e ficar ouvindo o álbum inteiro de cabo a rabo, ainda me traz excelentes emoções. Ouvi hoje antes de gravar esse programa, me arrepiou como sempre. Espero que você tenha gostado desse programa, nós vamos ficando por aqui. Vai lá no nosso Instagram, no nosso Apoia-se, prestigia esse canal e até o próximo vídeo.